Música Os feirantes da Feira da Banana na Manaus Moderna resolveram investir em segurança na tentativa de evitar os assaltos por lá e tem ajudado. As cinco câmeras de segurança em cima da banca da dona Célia tem um motivo, tentar inibir os assaltos. Este ano, ela e outros feirantes foram vítimas de uma arrastão enquanto trabalhavam. Todos nós, feirantes, já sofremos assalto, mas a gente, graças a Deus, o importante é a gente estar com vida. Os feirantes da Feira da Banana e da Manaus Moderna, no centro da capital, têm reclamado da insegurança. Roubos e furtos têm sido frequentes por aqui. Sempre acontece coisa de assalto aqui, até porque tem uma movimentação de dinheiro muito grande. Então, geralmente, alguns feirantes, sim, são assaltados. Aqui já teve arrastão, já teve episódio de também matar um bandido aqui porque ele foi assaltar e aí o cara reagiu. Mas sempre é bom ter cuidado. A própria polícia diz que até sabe quem atua nesta área da cidade. Um dos problemas que tem ali é a população que mora ali na praça e dorme ali na praça. São mais de 140 cadastrados que tem ali. Isso é uma questão social e que essas pessoas são, basicamente, já um trabalho de estatística nesse sentido, que boa parte dos arrombamentos que acontecem na madrugada são das pessoas que moram lá. Se os assaltantes ainda não foram presos, os feirantes investiram dinheiro do próprio bolso na segurança. Eles compraram câmeras, contrataram vigilantes que agora ficam 24 horas no local e ainda gradearam as feiras. 70 câmeras como essas foram instaladas só aqui na Feira da Banana. E os feirantes chegam a desembolsar de 500 até mil reais todo mês para garantir a segurança deles e dos clientes. E vem dando certo. Na Feira da Banana são 114 bancas. E segundo a administração da feira, os crimes reduziram em 90%. 90%, né? Até porque a gente gradeou também. Aí quando chega no horário fecha, tem uns 3 vigias por turno. E aí gradeou, pronto, melhorou bastante. A iniciativa tem agradado os feirantes. Que nem a dona Célia, há 25 anos, ela vive da venda de frutas. Aqui na feira, para nós, foi mais assim uma segurança, né? Foi tipo que nós mandamos cercar tudo aqui, né? E a gente achou melhor que a gente colocasse câmera na feira para nos dar mais segurança para nós todos, que nós chegamos cedo e saímos tarde daqui. A Secretaria de Segurança vai retomar o programa Ronda no Bairro. É uma tentativa de melhorar a situação. E novos policiais vão ser contratados por meio de concurso público. A reunião teve a presença de policiais civis e militares. O secretário de Segurança Pública do Estado garantiu o reforço do policiamento nas regiões de fronteiras e em áreas periféricas da cidade. E a reposição de efetivos das polícias civil, militar e corpo de bombeiros por meio de concurso público. Tem algo em torno de 8 mil vagas para a polícia civil, polícia militar e corpo de bombeiros. E nós vamos lutar para realizar as provas ainda este ano. Bosco Saraiva também anunciou a volta do programa Ronda no Bairro, que será relançado no próximo dia 23, véspera do aniversário de Manaus, na Zona Leste. E ainda este ano deve ser expandido à Zona Norte da capital, locais onde são registrados os maiores índices de criminalidade. O Ronda no Bairro foi um sucesso do ex-governador Omar Aziz e nós estamos restabelecendo o patrulhamento exatamente naqueles moldes para que a população volte a ter a presença da polícia na sua rua, na quadra em que mora, vigiando a tranquilidade do nosso povo. Já a Operação Fim de Ano deve acontecer nas áreas de comércio e próximo às agências bancárias, na capital e interior, com policiais em terra e vigilância por meio de drones. Segundo o secretário, policiais a Paisana também estão infiltrados nos coletivos para agir em casos de assaltos e investigando os criminosos. Daqui a pouco, o caso que chocou São Sebastião do Atumã no interior. Uma grávida tem parto forçado, bebê roubado e é assassinada. E ainda cresce o número de crianças abandonadas pelos pais aqui no Amazonas. A gente volta já. 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 A CIDADE NO BRASIL